Está difícil encontrar um plano ideal para suas necessidades? Você tentou buscar informações, mas acabou ficando com ainda mais dúvidas? Sabemos bem o quanto essa missão pode ser complicada. É por isso que desde 2015, o Portal de Planos oferece a você as melhores ferramentas e informações para facilitar o processo de contratação de serviços, como planos de celular, internet, TV por assinatura e telefonia fixa. No Portal de Planos, você adquire os pacotes que mais precisa de forma digital, rápida e totalmente segura. Para fazer a sua escolha, você pode acessar os comparadores de planos de celular e internet fixa, que mapeiam e comparam todos os planos disponíveis no mercado, o teste de velocidade de internet, que permite verificar a velocidade e as taxas de download e upload que estão chegando até você, e mais de 300 conteúdos gratuitos em texto e em vídeo para você tirar todas as suas dúvidas sobre tecnologia e telecomunicações. Acesse agora mesmo o Portal de Planos e contrate os serviços que você mais precisa. Portal de Planos. Planos para todos em um só lugar.